Uma prática que já está ocorrendo aqui em Oswaldo Cruz é o novo golpe do mercado livre. Esse golpe que utiliza dados pessoais de quem está vendendo veículos nesta plataforma eletrônica. Os golpistas ficam monitorando quem publica o número do telefone para depois tentarem clonar o WhatsApp das pessoas. Você vai ver como agem os bandidos. Isso aconteceu em Oswaldo Cruz. O golpe é simples. Trata-se apenas de uma boa e velha engenharia social. Os golpistas se aproveitam da ingenuidade ou distração da vítima e fazem fornecer dados pessoais por livre vontade. E não usam nenhum método de invasão, malware ou coisa desse tipo. Os golpistas monitoram os sites de venda como OLX, Zap e Mercado Livre e entram em contato com o vendedor que possa vir a ser um alvo em potencial. Através de seus dados do anúncio, quase sempre a publicação de celulares, conseguem o número da vítima e consequentemente o seu perfil no WhatsApp. Depois enviam uma mensagem como se fosse uma comunicação do site de vendas. O texto pode variar, mas em geral é uma mensagem informando verificação do anúncio ativo. E o golpista informa que vai enviar um SMS com um código que ele deve digitar pelo WhatsApp como forma de confirmação do processo e regularização do anúncio na plataforma. O código enviado na verdade é um PIN de autenticação do WhatsApp e o golpista está tentando roubar a conta para usar em outro aparelho. Ao fazer o login com o número do telefone, o WhatsApp envia para o dono do chip um SMS com o número da autenticação que é legítimo. E ao ter acesso a esse número, o falsário consegue fazer o login na conta da vítima usando o seu próprio celular e rouba a conta.